A número regimental declara aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e aos deputados que registrem a sua presença nos postos de habilitação. Eu quero dar uma boa tarde a todos e a todas, agradecer a presença de todos. Nós vamos só, por questão regimental, suspender a sessão por um pequeno prazo até a chegada dos demais deputados que já estão a caminho desta reunião. Suspendo a sessão por um prazo determinado. Pessoal, nós vamos, daqui a pouquinho, iniciar e fazer direto, sem interrupção. Eu prefiro nós formarmos a mesa sem precisar de estar televisado e a gente já forma e dá início da reunião. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver quem vem para a mesa comigo? Representando Rosilene Cristina Rocha, Tatiane, Patrícia Reis, a Tatiane, vem para cá. Representando o deputado Eduardo, o Jarbas, vem para cá, Jarbas. Judite Maria Magalhães Monteiro, presidente da Associação, está aqui. Leda Maria de Mello Coimbra, diretora da Pai BH. Dona Leda. Eu pergunto, alguém mais representativo que está conosco, que poderia vir para cá? Os convidados, estamos representados, não é? Então, está bom. Ô, Jarbas, senta de calma aqui, para a gente fechar aqui a mesa. Deixa eu pegar aqui. Tatiane está onde? A minha direita. primeira, à direita. O Jarbas, o segundo, à direita. Judite, a quarta, né? Quarta, esquerda. E Leda, a última. Quinta, à direita. Bom, nós vamos abrir os trabalhos oficialmente, a hora que eu disser que estão abertos, nós vamos direto, viu? Ok. A número regimental, declaro aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da décima oitava legislatura. Solicito aos ilustres deputados Arnaldo Silva e Dalmo Ribeiro, que registre suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação da APAI de Belo Horizonte e a necessidade de regularização do repasso de recursos referente aos convênios Casalar e Equipar, firmados com o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da CEDESE, e a receber e votar requerimentos. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Ricardo Hernani, vice-corregedor do CRM-MG, em resposta ao requerimento 763 de 2017, que pediu informações ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais sobre a validade da utilização da metodologia Domano Delacato no tratamento de crianças com deficiência, informando que esse método trata-se de uma técnica proposta no processo de educação dessas crianças e cuja meta é superar as dificuldades não possuindo reconhecimento específico e, portanto, não é recomendado pelo CRM em políticas de saúde pública. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende a audiência pública e a presidência já informa aos presentes aqueles que fazem parte conosco aqui dos trabalhos da mesa diretora. À minha esquerda, deputado Arnaldo Silva, é vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Segundo à esquerda, o deputado, que também é segundo vice-presidente Dalmo Ribeiro, da mesa da Assembleia Diretora de Minas Gerais. À nossa esquerda, após o deputado Dalmo, nós temos a senhora Judite Maria de Magalhães Monteiro, presidente da APAI de Belo Horizonte, seja bem-vinda também. E, à última, à nossa esquerda, a senhora Leda Maria de Mello Coimbra, diretora da APAI de Belo Horizonte. Primeira, à nossa direita, recebemos também com muito carinho a Tatiana e Patrícia dos Reis, sanção diretora de Proteção Social Especial, de alta complexidade, representando aqui, nesse ato, a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Cristina Rocha, que há pouco falou comigo pelo telefone. E o último, à minha direita, o amigo, companheiro Jarbas Felder de Barros, coordenador da Federação das APAI, representando aqui, nessa tarde, doutor Eduardo Barbosa, deputado federal e presidente da Federação das APAI de Minas Gerais. Queria dar uma boa vinda a todos os demais participantes dessa nossa audiência pública. E, na condição de autor do requerimento, passo a fazer as nossas considerações iniciais. Senhores deputados, senhoras e senhores, realizamos, na tarde de hoje, mais uma reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para ouvir convidados e tratar de uma questão que reputo a maior importância e que requer urgente resposta do Governo do Estado. Nossa intenção é debater a situação da APAI de Belo Horizonte, bem como as do interior do Estado, em igual situação, e a necessidade de regularização do repasso de recursos referentes aos convênios Casalar e Equipar, firmados com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, a CEDESI. Todos sabemos que as APAI são organizações sociais sem fins lucrativos que prestam serviços indispensáveis, inteiramente gratuitos, às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em áreas vitais, como assistência social, educação, saúde, além de dispensar apoio fundamental às suas famílias. Neste contexto, amigos e amigas, são colocados à disposição dos assistidos diferentes programas, cuja a execução somente é possível graças a doações de pessoas físicas e jurídicas, mas especialmente em razão dos recursos advindos de convênios firmados com o Poder Público. Hoje, particularmente, queremos tratar do programa Casalar, que consiste em unidades residenciais que abrigam moradores com deficiência intelectual e múltipla. Neste acolhimento, que, no caso da APAI de Belo Horizonte, compreende 52 moradores, é destinado a jovens e adultos cujos vínculos foram rompidos ou fragilizados, os quais não contam com as condições necessárias de auto-assustentabilidade ou de retaguarda familiar temporária ou permanente. Não é muito enfatizar a importância do programa Casalar, que é desenvolvido em unidades residenciais inseridas na comunidade e tem a função primordial de favorecer a inclusão social, promovendo em favor da pessoa com deficiência o bem-estar físico, material, emocional e o aprimoramento das relações interpessoais. Por isso, é de todo oportuno que a CEDESE esteja representada nessa reunião, conforme está, como convidada para expor as razões do atraso no repasso dos recursos para as APAI, que somente no caso de Belo Horizonte já superam R$ 330 mil, causando uma situação gravíssima que afeta sobremaneira o bem-estar dos assistidos e compromete a continuidade da oferta desse serviço. Sabemos das dificuldades e limitações financeiras por que passa o Estado, mas não podemos simplesmente conformar com esse quadro e deixar de exigir prioridade absoluta na solução dessa questão. Os recursos desses convênios são fundamentais, deputado Dalmo, para a manutenção das atividades dessas entidades e para o atendimento da qualidade à pessoa com deficiência, deputado Arnaldo Silva. Por isso, ao agradecer a presença de todos aqui, numa demonstração de verdadeira mobilização e empenho em favor dessa causa, queremos manifestar a nossa disposição de atuar com firmeza junto à Secretaria de Estado, Trabalho e Desenvolvimento Social, para que o restabelecimento da normalidade do repasse desse recurso seja efetivado o mais rapidamente possível, quem sabe ainda essa semana, a fim de que os cuidados dispensados aos assistidos nas APAES pelo programa Casa Lá não sejam relegados ao descaso e à omissão, mas que tenham garantido assistência digna e alcance a inclusão de verdade. Quando propusemos essa fala para iniciar os nossos trabalhos, nós não tínhamos uma ideia de que alguma novidade já poderia estar por vir ou efetivamente acontecido. Eu recebi o telefonema, conforme eu disse, deputado Arnaldo e deputado Dalmo Ribeiro. Rosilene Rocha, que é a nossa Secretária de Estado, está muito bem representada aqui na tarde de hoje pela senhora Tatiane. Me ligou pessoalmente e disse, deputado, os pagamentos já se iniciaram ontem, sexta-feira. Hoje e amanhã devem terminar as últimas escolas recebendo recursos. Até terça ou quarta-feira, no mais tardar. A própria secretária nos garantiu. Aí pergunta, mas se já foi efetivado ou iniciado o pagamento, o que é que poderíamos tratar a mais nessa audiência? A princípio, qualquer mobilização que seja feita, ela já mostra o espírito da coisa. Vamos mobilizar, vamos pedir, vamos levantar a mão, que o outro lado vai também nos enxergar por mais facilidade. Então, nós sabemos que governar é estabelecer prioridade. E esse programa, ele não pode esperar, como outras questões que o Estado também tem que financiar. Deputado Arnaldo, pode até esperar um pouco mais. Então, nós queremos aqui ressaltar esse telefonema. Disse a secretária que iria no início da audiência dizer do telefonema, mas está aqui a representante. E nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos ouvir as rapazes, vamos ouvir a direção, e no final nós vamos dar a palavra à secretaria de Estado, depois de todas as ponderações aqui colocadas. Porque é de bom ouvir também que nós possamos discutir o futuro, aquilo que possa ser melhorado, nesse convênio, a nossa relação com o Estado. Então, eu queria dizer que essas são as palavras iniciais. Eu vou passar aos deputados, se assim o quiserem. Primeiramente, o deputado Arnaldo Silva, depois o deputado Dalmo, a APAI e depois a secretaria de Estado. A palavra do deputado Arnaldo. Sr. Presidente, caro deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual eu tenho muito orgulho e alegria de fazer parte, desde o início desse mandato, desse primeiro mandato, comissão esta que tem realizado um brilhante trabalho sob a vossa presidência. Quero cumprimentar o deputado Dalmo Ribeiro, cumprimentar a todos os convidados que estão aqui conosco presentes, agradecer a presença, agradecer por atender o convite. Quero ser breve, mas deixar apenas um, talvez também um registro desta audiência, presidente. E a representante da nossa secretária, talvez possa também nos orientar em relação a isso ou trazer um pouco mais de luz em relação a isso. Eu tenho dito em algumas oportunidades aqui na Assembleia que crise econômica, política, o momento que o país vive, tudo isso são situações que têm que ser enfrentadas e nós estamos aqui também, da melhor forma possível, para colaborar, para poder ajudar e sermos parceiros deste governo, qualquer que seja o governo que venha enfrentar essas questões de crise. Agora, o que nós estamos tendo não é só uma questão de crise, é uma ausência, uma ausência de planejamento, ou de plano em que o Estado venha colocar as suas prioridades. E a questão das APAES, eu acho que já passou e já ultrapassou todos os limites, talvez até mesmo da boa convivência harmoniosa, onde uma entidade que presta um trabalho, um serviço tão relevante, e aqui eu também faço um registro que tenho percorrido todo o Estado de Minas Gerais e faço questão de fazer as visitas em todos os municípios que eu esteja presente, visitar as APAES, conhecer, ver como é feito o trabalho, conversar com a direção. E a experiência que a gente tem percebido, ela é uma só. É um trabalho de muita dedicação, é um trabalho de muito amor pelo que é feito ali, é um trabalho de desprendimento de pessoas que realmente se doam ali numa função que seria do Estado, pessoas que estão ali suportando as portas abertas dessas entidades graças ao envolvimento comunitário que existe na maioria dessas cidades e onde tem as APAES localizadas. Eu quero aqui também saudar os representantes da APAES Frutal, da minha querida cidade frutal, que estão aqui, que também tem lá uma casa lar, que também enfrenta as mesmas dificuldades e que também sobrevive em função de todo esse envolvimento. É parceria com a prefeitura, é a feijoada da APAES que é realizada, eventos, eventos, trabalhos e trabalhos que são realizados ali para que uma entidade como essa possa sobreviver e prestar um serviço, um trabalho tão relevante. Eu tenho dito a várias pessoas, deputado Duarte Becher, a vários integrantes da vida pública, vereadores ou aqueles da sociedade civil que querem, de alguma forma, colaborar, eu digo, primeira questão, vai visitar um APAES, vai conhecer o trabalho de um APAES. Muitas pessoas nas suas cidades que têm um APAES ali nunca foram lá para visitar, nunca foram lá para entender como é feito o trabalho de um APAES. E eu acho que talvez o governo precisa fazer isso também. Sai do gabinete e vai visitar um APAES. Vai lá entender o dia a dia, o que é, como funciona, o sofrimento, a prestação do serviço que é feito ali dentro. Eu acho que está faltando para nós, é isso, um direcionamento, uma luz. É prioridade ou não é prioridade? Primeiro ponto. Vai ter uma atenção condigna ou não? Porque hoje resolve esse problema, mas amanhã surge outro. Nós tivemos aqui o problema da Lei 100. Qual que é a resposta que nós tivemos? Nenhuma. Zero. Foram tirando os funcionários ali, um a um, um a um, teve reposição disso? Nenhum. Foi discutida aqui a possibilidade de criar, talvez, um cargo específico, uma carreira específica para atendimento das APAES. Cadê? Nada. Nada avançou em relação a isso. Então, talvez seja mais, assim, talvez sincero, transparente, que se tenha com clareza qual que é a relação do governo de Minas com as APAES. Qual a atenção que vai ser dada? É prioridade mesmo ou não? É uma entidade que presta um serviço público, uma política pública em substituição ao Estado ou não? Porque daqui a pouco nós vamos ter mais uma audiência pública para discutir um outro problema causado, e não é problema causado por eles, não, pelas entidades, não, que, ao contrário, estão lá no dia a dia, na luta para continuar mantendo esse trabalho, que, ao meu entender, ele é de suma importância e relevância em termos de política pública para o Estado. É isso que eu tenho a falar inicialmente, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Uma palavra muito rápida, boa tarde a todos e a todas nesta segunda-feira. Cumprimentar o deputado Duarte Bichir, o deputado Arnaldo Silva, todos os componentes aqui na mesa, na pessoa da presidente da APAE de Belo Horizonte, eu quero saudar todos vocês que estão vindo de perto, de longe, de muito longe, mais uma vez aqui na Assembleia, debater essa situação. Lamentavelmente, a gente verifica essa omissão, essa irresponsabilidade do governo com as APAES. Essa não é a primeira vez que usamos o microfone, usamos a tribuna, para fazer com que o governo tenha, acima de tudo, sensibilidade com as nossas APAES. Lamentavelmente, bem argumentou o deputado Arnaldo, nós não temos um planejamento, nós não temos uma resposta positiva. E, neste momento e nesta hora, eu estou representando as APAES do sul de Minas, tenho visitado muitas, e muitas mesmo, estamos sofrendo essa mesma situação que vocês estão sofrendo. Estava semana passada visitando uma APAE, a presidente falou, deputado, até quando é que vamos suportar isso? Nós estamos sem nenhum norte, nós não temos recurso para nada, nós não temos mais como percorrer as casas pedindo dinheiro, é para fazer bingo, para fazer almoço, nós não temos nada que nos dê garantia. Em primeiro lugar, do que será o nosso dia? E, muitas vezes, as próprias prefeituras ajudando, no que podem. Lamentavelmente, esta falta de sensibilidade, de respeito, as APAES tem sido uma constante. Não é de hoje que estamos batalhando, buscando efetivamente um olhar do Estado. Já tivemos o problema da Lei 100, o deputado Arnaldo realmente colocou muito bem, que é realmente uma tônica, permitido pelo governo, e, lamentavelmente, não cumprida, não respeitada, e, lamentavelmente, hoje, de novo, aqui estamos cobrando. Eu fiquei muito contente com a representante da nossa secretária, a quem quero agradecer, saudando aqui a representante da secretária, anunciando, através do telefone, ao deputado, que está iniciando o pagamento. Mas isso nós não queríamos que acontecesse, nós queríamos que não atrasasse, nós queríamos que fosse pontuais. A pontualidade com vocês, hoje vocês vivem disso, de repasse, não tendo, vocês não têm planejamento. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei que as nossas APAES têm tido essa dificuldade de enfrentamento, sim. Então, aqui nós estamos também para somar com vocês. Eu acho que nós temos que fazer um olhar plural. Nós temos que ter, efetivamente, esse olhar de sensibilidade para que sejam cumpridas as metas. Até vamos deixar um requerimento aqui, para que o Estado faça para nós, nos dê conhecimento dessa comissão, o planejamento que vai ter que fazer. Nós temos aí mais três meses para, pelo menos, encerrar o ano. Para o ano que vem, matrículas chegando para o ano que vem, vocês praticamente sempre agasalhando o coração de educadores que vocês são, cada um tem realmente aí, essa maneira extraordinária de receber aqueles que lhe procuram, como mãe, como professora. Isso que nós temos que fazer, buscar esse encaminhamento. Então, quero me solidarizar. Nós vamos usar a tribuna amanhã, publicamente, mais uma vez, para fazer com que o Estado tenha o cumprimento, tenha o respeito com as nossas APAES. A nossa secretária, com certeza, será dada a palavra. Eu tenho mais uma vez aí, dizer a ela, para que nós tenhamos aí o cumprimento com todas as metas de vocês. Esse é o nosso dever, esse é o nosso respeito, que temos todos vocês. Muito obrigado e boa tarde. Muito bem. Nós vamos ouvir, a princípio, eu quero convidar para falar conosco, a princípio, se dez minutos for suficiente, não for, a gente aumenta, mas vamos ouvir primeiro a senhora Lida Maria de Mello, que é diretora da APAE de Belo Horizonte, depois a dona Judite Maria Magalhães, que é presidente da Associação das APAES, depois o Jarbas e, por fim, a representante da secretária de Estado. Então, pela ordem, com a palavra, a senhora Lida Maria de Mello Coimbra, diretora da APAE de Belo Horizonte. Deputado, boa tarde, prazer enorme estar aqui. Mas eu prefiro passar a palavra para a dona Judite, porque a Judite, que é a presidente da APAE, ela vai falar o que é muito necessário vocês todos ouvirem. Ok. Dê uma palavra para ela, por favor. Então, com a palavra, a senhora Judite Maria de Magalhães Monteiro, presidente da Associação de APAES Amigos Excepcionais de Belo Horizonte. É isso. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer ao deputado Bertil Duarte por ter atendido o nosso apelo, ao deputado Arnaldo, ao deputado Dalmo, e agradecer também a presença aqui da CEDESE, porque eu acho que é importante que ela escute o que nós temos para falar para levar para a secretária. Eu estou há quatro anos na presidência da APAE de Belo Horizonte, mas nós somos, no Estado, 25 APAES nessa situação. Eu vou falar especificamente da APAE de Belo Horizonte e deixar para o Jarbas, que está aqui representando o deputado Eduardo Barbosa, falar das outras APAES. É bom que vocês vejam, principalmente o pessoal da CEDESE que está aqui, a movimentação, o sacrifício que essas APAES do interior fizeram para estar aqui hoje, reivindicando um direito nosso. E, desde que eu assumi a presidência da APAE de Belo Horizonte, é a primeira vez que nós vivemos essa situação. Desde que esse governo se iniciou, ele tem entendido... Nós temos um convênio com a casa lá, que o repasse é quadrimestral. No meu entendimento, se o repasse é quadrimestral, tem que ser no início do quadrimestre, porque eu tenho uma folha de pagamento que vence no quinto dia útil. Esse governo tem o entendimento que, desde que ele pague, no correr do mês, tudo bem. Então, nós já vemos sofrendo com um atraso de 10, 15, até 20 dias, sempre, desde que começou esse governo. Só que agora extrapolou completamente. Ele teria que ter nos repassado esse dinheiro no início de agosto, e, realmente, eu recebi hoje um e-mail falando que eles começaram a depositar hoje, depois que nós já estamos em uma situação caótica. Por quê? Belo Horizonte, especificamente, nós temos oito casas, cinco são próprias, as três são alugadas, com 52 usuários entre 19 e 65 anos de idade. São pessoas que requerem cuidados especiais, muitas delas, remédios caríssimos, controlados, que elas não podem ficar sem tomar remédio, e toda uma equipe que nós colocamos à disposição dessas pessoas, porque a nossa preocupação é com o bem-estar e a inclusão dessas pessoas. Essas casas são inseridas na comunidade e nós tentamos, o máximo possível, dar um ar, realmente, de família para essas pessoas, porque, como elas não têm referência nenhuma, tem algumas que estão conosco há mais de 20 anos, morando nessas casas. Então, a família somos nós. E o cuidado que nós temos é de não trocar, não remanejar essas pessoas. Então, elas estão, desde o início, com o mesmo grupo na mesma casa. Então, elas são irmãos, tem uma mãe social, a gente tem equipe de médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, temos o gerente, o administrador, toda uma equipe, 24 horas, atendendo a esses usuários. A Pai de Belo Horizonte, especificamente, é o único convênio que nós temos com o Estado, é esse convênio da Casa Lá. Nós estamos fazendo o nosso papel muito bem feito. Eles estão nos prejudicando e prejudicando aos nossos usuários. Porque, hoje, a minha situação na Pai é de quase uma calamidade financeira. Porque, para não deixar que falte nada para esses meninos, porque não pode, é o que a gente chama meninos, mas, na realidade, nem são meninos mais, mas são os meninos da Pai. Nós estamos remanejando toda outra verba nossa para cobrir essas despesas. Inclusive, nós atrasamos conta de luz de uma casa, sem nenhum aviso prévio, a CEMIG foi lá e cortou a luz. Literalmente cortou a luz. Nós tivemos que correr, porque tinha menino que estava com sonda, que não podia ficar sem luz, no oxigênio, aquela coisa toda. Nem isso não comoveu. Cortaram a luz, nós tivemos que correr, arrumar dinheiro, pagar a luz, para a CEMIG religar. Quer dizer, eu tenho uma percepção minha, posso estar errada, mas que o Estado está com um descaso total e absoluto com a assistência social. Eu acho que não é prioridade desse governo a assistência social. Outro problema sério que nós estamos enfrentando é com remédio. Não acham mais remédio imposto de saúde. Então, nós estamos tendo um gasto entre R$ 5.000 a R$ 8.000, mês, com remédio. Tudo isso. E a minha pergunta é o seguinte, a próxima parcela terá que ser paga no início de dezembro. Se, em dezembro, ocorrer esse mesmo atraso, eu realmente não sei como nós vamos fazer. Porque esse dinheiro que vai entrar agora já está gasto, porque eu já gastei quase tudo com os custos que eu tive. Entramos em cheque especial, pagando multa de CEMIG, pagando multa de aluguel, negociando com o fornecedor nosso da APAI, que, graças a Deus, entendem muitas vezes o nosso problema e nos dão alguns dias, mas eles também não são obrigados a nos financiar. Então, fica difícil. Então, o meu apelo é esse para vocês, para os deputados que estão aqui presentes, que nos ajudem nisso, porque, realmente, a nossa preocupação, a grande preocupação é com dezembro. Porque, se estão pagando agosto, hoje, que é dia 9 de outubro, se dezembro resolver pagar em fevereiro, eu realmente não sei o que nós vamos fazer. Nós temos na APAI uma diretoria que é toda voluntária, nós somos todos voluntários, e perdendo o sono, porque é o meu CPF que está respondendo por todas as dívidas da APAI. Então, nós doamos o tempo com o maior carinho, porque acredito na causa, estou lutando pela causa, mas também é difícil você ficar respondendo por uma dívida que não é sua. porque o nosso trabalho nós fazemos com competência e muito bem feito. Agora, o governo realmente é um descaso com assistência. É o único convênio que a APAI de Belo Horizonte tem. Nós não temos mais um centavo do governo. Nós não temos convênio com a prefeitura, não temos absolutamente nada. Temos a clínica, que é conveniada com o SUS, mas é o serviço que nós prestamos e recebemos. Então, isso, para mim, não é coisa. E a casa lá era a mesma coisa. Nós estamos prestando um serviço para o Estado, e o Estado não está nos pagando esse serviço. O Ministério Público, várias vezes, nos cobra, já fui em várias audiências do Ministério Público, cobrando acessibilidade, não sei o quê, que a rampa está 15 centímetros mais baixa, e que no corrimão não é assim. Eu falei com o promotor outro dia, falei, senhora, me arrumo o dinheiro, o que eu faço? O problema é esse. Então, a situação nossa é difícil. Nós estamos vivendo uma crise no país inteiro. As nossas doações estão caindo. Então, está cada vez mais difícil. E outra coisa, em abril nós tivemos uma reunião na C10 em que expusemos o problema que o repasse não está cobrindo. para você ter uma noção, hoje eu tenho um per capita de R$ 1.500 de repasse. O meu custo per capita hoje está em R$ 2.460. Eles nos prometeram para agosto. Esse per capita é mensal ou quadrimestral? É quadrimestral. É porque é essa coisa que eles repostam. Não, é mensal, mas eles repassam, é por pessoa mesmo. Esse custo per capita é mensal cada... É mensal. Então, está repassando R$ 1.500 e o custo R$ 2.460. É R$ 2.460. O meu custo apai hoje é R$ 2.460. Nós já fizemos esse custo. E outra coisa é... Eles nos prometeram, em abril, que a parcela de agosto, agora, o quadrimestre, teria um reajuste de 11%. E, pelo que eu sei, fiquei sabendo, não fizeram esse reajuste. Está sem o reajuste. Está sem o reajuste. Parece que eles estão depositando sem o reajuste. E foi, pois. É isso que eu queria falar. Judite. Só um minutinho. Eu estou pedindo a colaboração da assessoria nessa fala que a senhora traz aqui, é muito importante. Quer dizer que o custo de cada aluno para o Estado, o repasse é de R$ 1.500. O repasse é de R$ 1.500. R$ 1.600,00, se a gente fez esse custo. Em abril, quando recebeu... Porque o convênio, são cinco anos, e não tem reajuste. E esse convênio nosso foi firmado em 2013. Seria até 2018. Até 2018. E não tem reajuste nenhum. E esse acordo de abril, de aumentar 11%, foi feito com a CEDESI à época? Foi lá na reunião que nós tivemos, lá na CEDESI. A CEDESI ficou de reajustar em 11%. Reajustar em 11%. Apesar de a gente ter falado que o 11% não cobriria o custo, mas eles nos prometeram um reajuste de 11%. R$ 1.500,00 para R$ 1.650,00. Eu tive informação de que esse repasse, esse reajuste não foi feito. Eu queria que a senhora só enfatizasse, que é muito importante para quem está aqui e para quem está acompanhando em casa também, um pouco mais do trabalho da Casa Lá. Qual o tipo de assistência? Eles ficam o dia todo, dormem todos os dias? Quem caminha para lá? Eles moram conosco. Moram nessas casas lá. A Casa Lá de Belo Horizonte, o programa Casa Lá, especificamente, ele não recebe demanda nenhuma de ministério, de nada. Esses vinhos estão conosco desde 1997, desde que foi extinta a Febem. Acho que o último que entrou foi quando, Alina? Você sabe? 94. Então, por isso que eu falo, o diferencial da APAI é que nós não somos abrigamento, é casa lá. Eles têm uma residência, eles moram ali, eles não mudam de lugar. Entendeu? Estão sempre ali aqueles mesmos, são divididos entre sete e oito por casa, e eles estão sempre na mesma casa. Só que eles estão envelhecendo, requer mais cuidados, os medicamentos vão aumentando, então, tudo isso vai onerando esse custo. Ok. Eu pergunto se a dona Lida, assim, gostaria de fazer uso da palavra, complementando as informações da dona Judite. As informações que a Judite deu são perfeitas, expõe o caso claramente, você já está entendendo tudo, e se tem mais algum detalhe, seria que ser dado pelas pessoas que convivem lá na Casa Lá mesmo, que podem dar mais detalhes. Seria possível, se eu estou querendo mais detalhes sobre a Casa Lá, convivir com as pessoas que vivem lá, as psicólogas, o pessoal que vivem com os deficientes da Casa Lá. Eu posso pedir licença, senhor, para pedir a Alina para falar, porque a Alina é a nossa gerente de Casa Lá, que vive... Depois da fala do pessoal da mesa, eu vou facultar a palavra às senhoras que estão aqui, os senhores todos quiserem falar. Eu até peço a assessoria para se posicionar aqui ao fundo e colher o nome das pessoas que desejam falar. Nós vamos ouvir as informações agora por parte do Jarbas e depois da C10, e eu vou facultar a palavra importante a todas as senhoras que estão aqui presentes. Então, com a palavra, o senhor Jarbas Féldeo de Barros, coordenador da Federação das Rapazes, representando aqui o deputado federal e presidente da Federação das Rapazes, Eduardo Barbosa. Boa tarde a todos, presidente Bechir, demais deputados, com o menino da mesa. Um prazer imenso estar com vocês nesta tarde, em que nós estamos buscando soluções, não soluções apenas que resolvam a questão de agora, mas reduções que sejam realmente duradouras, porque o nosso trabalho é cotidiano, ele é de toda hora. Eu gostaria, antes de fazer minhas quadrações, fazer um breve relato, que há quatro anos atrás, eu representando a Federação das Rapazes e você, na qualidade de presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia, foram promovidas dez audiências públicas por todo o Estado de Minas Gerais e eu tive a honra e o prazer de acompanhá-los em todas. E recorde-me bem que o grande resultado daquelas audiências foi, primeiro, em relação a você, não só a amizade que fortaleceu entre nós, mas, sobretudo, porque você me disse uma coisa que eu jamais esqueci, que aquelas viagens, nossas conversas, haviam modificado em você profundamente a visão em relação à pessoa com deficiência. infelizmente, ainda as pessoas com deficiência, elas são vistas pela deficiência e não são vistas como cidadãos de direitos que têm que ter oportunidades também e o respeito pela gestão pública. As pessoas com deficiência, antes de tudo, são cidadãos que merecem oportunidades e a caridade não é o melhor caminho para ajudá-las, mas a compreensão, a aceitação da sua cidadania. E você pôde também, naquela oportunidade, nós comentamos muito isso, perceber a grandiosidade e a importância do trabalho das rapazes por esse Estado. São 453 rapazes que abrigam 50 mil pessoas diariamente, enfrentando todas as dificuldades possíveis e imagináveis para a sua manutenção. Só quem está dentro de um rapaz sabe qual é a luta do dia a dia para manter aquele serviço. E, sobretudo, embora diante das nossas dificuldades, o trabalho é mantido com qualidade, com respeito, com valorização às pessoas e às suas famílias. E me recordo que, ao final, e eu quero, por isso, estou fazendo esse preâmbulo para também falar ao Arnaldo e ao Dalmo, eu me recordo que, ao final daquele trabalho, nós montamos uma comissão formada pela Federação das Rapazes de Minas, com a então saudosa Darcy, que, infelizmente, nos deixou, mas o Daniel, eu participei, juntamente com a comissão da Assembleia, e foi elaborado um documento de conclusão daquelas visitas e daquelas audiências públicas, onde ficaram estabelecidas as metas prioritárias para o governo do Estado em relação à pessoa com deficiência e o apoio aos rapazes. É um documento, deputado Arnaldo, deputado Dalmo, que vocês poderiam coletar junto à Secretaria da Assembleia. E, se tiver dificuldade, nós, da Federação das Rapazes, podemos encaminhar para vocês, onde foram delineadas todas as nossas demandas naquela oportunidade. E, na época, deixava de ser uma política partidária para ser uma política de governo, para atender as pessoas com deficiência. O documento está aqui, nesta casa. E, desde 1997, nós temos esse convênio firmado com o governo do Estado para a manutenção das casas-lares. As casas-lares são compostas por pessoas que não têm uma história muito bonita, muito triste. São egrégios da extinta FEBEM vivendo em subcondições de vida, com dificuldades terríveis, totalmente abandonadas pela sociedade. Já tinha o abandono familiar, mas o abandono da sociedade, o abandono das políticas públicas. E, neste convênio, as rapazes aceitaram este desafio. A beleza e a grandiosidade do movimento apaiano é que nós, para ajudar as pessoas com deficiência, aquelas que necessitam de nós, para nós não existem dificuldades. Para nós são desafios. Desafios de todos os dias. E as rapazes, num momento de convocação, assumiram, junto com o então secretário, doutor Eduardo Barbosa, aquela missão de criar as casas-lares e abrigar todos aqueles que estavam em algo... São 260 pessoas que vieram da FEBEM para serem agregadas a essas casas. E o nome é muito sugestivo. São lares de verdade, onde eles são tratados com dignidade, com respeito, com oportunidade, com famílias, com pessoas que realmente gostam deles, e as rapazes do suporte, apoiando todo esse trabalho, oferecendo a eles a complementação da socialização, da integração na sociedade. E é tão bonito isso, deputados, e pessoal da CEDES aqui presente, que hoje vai ser um sofrimento atroz para qualquer uma dessas 26 rapazes que têm casas-lares, de fechá-las e devolver esses meninos. Porque eles já passaram a ser das nossas famílias. Eles são pessoas que estão totalmente entregadas não mais só ao movimento apaiano, mas a cada cidade. As rapazes na cidade, as casas-lares na cidade, são reconhecidas, são respeitadas pelo trabalho que é prestado ali todos os dias. Então, isso é fundamental. Então, o que nós pedimos, o que nós reiteramos, e eu estou com muita expectativa, porque, com a fala da Tatiana, eu acho que ela tem muito a dizer para nós, é exatamente o que nós temos é que resolver essa questão deste momento agora, mas que ela não volte a repetir. Porque nós estamos a receber dentro do meio de julho, e, ao receber, se chegar em dezembro e não receber, aí que a coisa vai ficar mais complicada, porque nós temos uma folha pesada, com décimo terceiro, para ser paga no começo do ano que vem. Nós temos dívidas com fornecedores, como o Judite já muito bem especificou. Nós temos a série de compromissos que devem ser saudados, e, inclusive, é bom que todos vocês sabem, os deputados sabem, eu já falei com a Tatiana, muitas das APAES e os seus diretores tiveram que fazer empréstimos pessoais junto a agências bancárias e junto a amigos para cobrir as despesas desses três meses. E nós queremos saber como é que nós vamos contabilizar, porque nós temos que pagar a conta. A despesa está lá. O dinheiro, o Judite falou muito bem, o dinheiro que vai entrar agora é um dinheiro que nós já gastamos. E nós temos agora o Paflente. Então, é muito importante para nós que se resolva essa questão. Então, eu gostaria de também aproveitar essa minha fala, Duarte, só para fechar, justificar a ausência do doutor Eduardo. O doutor Eduardo, por compromisso inadiável do Congresso Nacional, tem que se ausentar do país, está representando o país agora, na Suécia, no Congresso Internacional, do que ele é membro da comissão, e ele pediu que aqui estivesse, para cumprimentá-los, abraçá-los, dizer da expectativa que ele tem que as soluções serão tomadas da melhor maneira possível e que, uma vez mais, os direitos das pessoas com deficiência serão respeitados. E agradecer ao Duarte também, que tem sido, depois dessa, e eu estou fazendo questão de fechar com essa fala, porque o Arnaldo levantou, e eu achei muito interessante. Oxalá que nessa comissão pudesse correr todo o Estado de novo naquelas audiências públicas que nós fizemos há quatro anos atrás. A visão e a percepção será totalmente modificada em relação às políticas públicas, em relação às pessoas com deficiência. Eu digo muito, prefeito inteligente, municípios inteligentes, governo inteligente, faz a parceria e repassa o recurso, que as rapazes sabem muito bem como aplicar esse recurso. Um abraço a vocês, eu queria até agradecer por essa participação, e nós estamos aqui ao inteiro dispor para esclarecer aquilo que for necessário. Ok. Muito obrigado, Álvaro. Então, eu estou perguntando à Tatiane, ela acha melhor ouvir a todos, inclusive as outras pessoas que vão falar, pode até ainda assim colaborar com alguma resposta que ela pudesse dar, e que não precisa depois de voltar alguma pergunta. Então, nós vamos ouvir as pessoas que estão aí na plateia conosco, vieram participar. Eu pediria... Eu já... Tá, eu tenho aqui duas inscrições, mas se no decorrer, depois dessas duas, alguém lembrar de uma pergunta, um questionamento, uma dúvida, poderia só levantar a mão, vir até o microfone, dizer o nome completo, e a entidade a qual representa, se é de uma pai, qual é a pai, e a função. Ok? Então, eu tenho aqui a Meire Vilas Boas, que é de Nepomuceno, nossa vizinha de Campo Belo. Cadê a Meire? A Meire... E depois da Meire, a Joanita Pimenta já fica mais próxima aqui, que vai ser a próxima. Seja bem-vinda, Meire. Boa tarde a todos. Aqui a nossa... Como você lembra, a gente já colocou muitas coisas lá na C10, no dia da reunião. Então, a nossa pai, a per capita, que nós temos a Casalair também, que está bem inferior, como dizia Judite. Então, muitas vezes... E nós, agora, como eles estão mais, assim, ficando acamados, a gente está precisando de mais funcionários. E como contratar? Se o convênio consta aquele primeiro que vem no plano de trabalho. que a gente tem anuncio de sonista, assistente social, que são tudo apoios o quê? Voluntários. E cansam, não é, gente? E aí? Deixa eu ver mais aqui. Os medicamentos, a maioria de tudo que a Judite falou. O que eu queria mais saber do nosso pai é essa parte de funcionários, que a gente precisa aumentar. Que não está dando um quadro igualzinho para pegar um, tem que ser dois funcionários. Naquele momento, não tem duas. que a idade, o peso... Quando iniciou o projeto? É o mesmo número de alunos? O mesmo número de alunos, o porém, a idade. A idade. Entendeu? Acamados, já teve cirurgia de fêmur. Entendeu? Carece demais ainda a atenção. Carece demais a atenção. Ok. Bom, dentro dessa pergunta feita aqui pela Meire, deputado Dalmo, nós estamos fazendo, atualmente, visitas nas escolas especiais, escolas estaduais dedicadas à pessoa com deficiência. Nós estamos visitando, já visitamos quase todas de Belo Horizonte e já tem marcada para o interior também. Eu peço à assessoria que promova um requerimento de uma reunião com a direção da Paz Central para discutir a situação das casas-lar no Estado, quantas são e quais os problemas que vivem, porque, depois de conhecer, nós vamos fazer uma ação junto ao governo do Estado, relatando a situação atual e o que é preciso para a manutenção, o que é que precisa acrescentar, o que é que nós temos que modificar. Então, eu peço à assessoria que promova a função de um requerimento no qual nós vamos visitar a casa-lar da Paz de Belo Horizonte e com a direção para discutir, ver o diagnóstico das casas-lar do interior, o que é que a gente pode estar acrescentando nesse trabalho. Eu peço à assessoria que promova o respectivo requerimento. Vou falar só mais uma coisa. E, né, Paulo Sendo, também, nós não temos a casa-lar. Ficou há tantos anos que ia ter a verba, tudo, uma casa excelente, a nossa casa é simples, alugada. Quando será esse dinheiro? Ok. Obrigado, a Meire. Joanita Pimenta, Federação das Apais de Minas Gerais. Se, depois da Joanita, conforme eu disse, alguém quiser vir, por favor, esteja à vontade, levanta a mão e venha até o microfone. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa em nome do presidente da comissão. Meu nome é Joanita Pimenta, eu sou assistente social, sou consultora técnica da Federação das Apais. Antes de fazer a sugestão, que eu vim aqui para fazer uma sugestão, porque eu acho que a gente tem que juntar forças, considerando a gravidade da situação que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais. Primeiro, que nós estamos falando de uma política pública. Não é ajuda, não é caridade. A gente está falando de um direito da pessoa com deficiência e a obrigação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que é representado pela Tatiana. As Apais aqui não estão passando pires, pedindo esmola, pedindo ajuda, pedindo aumento. as Apais executam um serviço que é de responsabilidade do Estado. O serviço é de alta complexidade e o custo dele é caríssimo. É uma equipe técnica especializada, psicólogo, assistente social, médico, nutricionista, orientadores sociais, cuidadores sociais, que é o que dá o impacto mais caro no serviço. A gente está falando de aluguel, luz, telefone, material administrativo, aluguel de veículo, táxi, medicamento, refeição, alimentação, tudo que tem numa casa, tem na casa lá. Então, é isso que eleva o custo do serviço e que a Judite já falou que é uma média de 2.400 por pessoa acolhida. Esse serviço é garantido na Lei 12.262, a Lei do Estado de Minas Gerais. Esse serviço é garantido na Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a gente aqui só está falando para o Estado de Minas Gerais cumprir o que garante a lei. Que esse serviço é de responsabilidade do Estado, que ele terceiriza esse serviço para as APAIs. Não só para as APAIs, mas tem outras entidades em Minas Gerais que executam esse serviço. A gente também é sabedora da situação dificultosa que o país encontra e Minas Gerais também não escapa dessa situação. entretanto, nós estamos falando de sobrevivência da pessoa com deficiência. E aquilo que o deputado colocou muito bem, isso não é prioridade para o governo atual. Isso já ficou claro, claríssimo. Isso não é prioridade. O que é prioridade são os fóruns regionais, são os encontros que são realizados. Agora, a prestação de serviço ao cidadão, isso não é prioridade para o Estado. Nós temos hoje, foi divulgado, inclusive, em abril, a Federação com as APAIs de Minas Gerais foi chamada para apresentar um programa novo que o Estado criou, que se chama Rede Cuidar, que foi, inclusive, aprovado por vocês, os nossos legisladores, aqui na Assembleia. Um programa com recurso gigantesco oriundo da Loteria Mineira, que não falta recurso da Loteria Mineira, porque todos os dias as pessoas jogam os jogos e a gente sabe que um percentual desse recurso vai para os cofres do Estado. Então, por que não custear as APAIs com este recurso da Loteria, em vez de criar programa novo para repassar recurso para a entidade de acolhimento, dentre elas a APAI, que vai ser um recurso que vai ser repassado uma vez por ano? Então, por que não tira desse recurso da Loteria? É muito possível fazer isso. Quem já foi gestor público aqui é só apostilar o convênio e colocar dentro do convênio outra rubrica que não é a rubrica do FEAS, que é do Fundo Estadual da Assistência Social. É só apostilar o convênio com essa rubrica. Então, é completamente possível. O que a gente tem que entender é por que não é prioridade. Porque, se fosse prioridade, a gente tem essas decisões que são políticas que a gente sabe que elas aconteçam. Então, uma das sugestões que eu ia fazer aqui, presidente, uma é essa que você já deu, que é montar essa comissão para visitar as casas e levantar o custo do serviço. E eu aqui falo sem medo de errar, porque eu estava como subsecretária de Estado de Assistência Social na época que esse convênio foi feito com as APAIs e com as outras entidades. Então, foi tirado todas as gorduras possíveis considerando o orçamento que existia na época para a execução desse serviço. Então, são quatro anos que está com o mesmo convênio e o aluguel sobe, a água sobe, a luz sobe, o profissional sobe, todos os impostos sobem. Então, se não está tendo a arrecadação do Tesouro Estadual na fonte 10, incorpora outra fonte e essa casa tem esse potencial para isso, de fazer isso no orçamento do Estado. Então, é esse pleito que a Federação das APAIs está fazendo aqui para destinar recursos da loteria para costear as casas-lares. Eu não falo mais de outros serviços que o Estado está omisso, que é repassar os recursos do Fundo Estadual para os municípios para costear os Crasos, CREAs. Eu estou falando aqui de acolhimento institucional, porque, se não tiver o recurso, como é que paga os profissionais, como é que compra arroz, feijão, carne, leite, o medicamento, as pessoas com deficiência, como vocês estão vindo aqui, eles estão envelhecendo. O custo para a manutenção dessa pessoa é muito maior, precisa de muito mais profissional para os apoios necessários. A casa é 24 horas, então, os profissionais têm que dormir na casa, porque são pessoas, muitas vezes, acamadas, que estão ligadas em oxigênio, algumas delas, que alimentam por sonda. Então, é um custo muito alto. Então, nós estamos aqui, primeiro, para relatar uma situação que é de falta de prioridade, é desprezo do Estado brasileiro na oferta desse serviço que é de sua responsabilidade e que está na lei. A segunda coisa é propor uma situação que é possível, e é possível os legisladores dessa casa fazer isso com o orçamento do Estado, com o orçamento, com o QDD do FEAS, do Fundo Estadual de Assistência Social. já foi alocado o recurso da Loteria Mineira para custear o programa Rede Cuidar. Então, uma parte desse recurso seja colocado no orçamento para custear, primeiro, os 11% que foi garantido pela subsecretária de Estado nessa reunião de abril com as APAES, onde as APAES expuseram as suas feridas e as suas dificuldades, foi uma garantia da subsecretária nessa reunião, então as APAES estavam planejando já com esse recurso, que, como foi falado aqui pelos participantes, as APAES sobrevivem de bingo, de festa, de feijoada, de hora dançante. Então, a realidade das demais APAES não é diferente da realidade da APAES de Belo Horizonte, que vive nessa situação de peleja, passando pires na comunidade para que esse serviço não feche a porta. Muito obrigada. Ok. 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 Nós temos aqui um grupo presente aqui no ambiente, no auditório, e tem um grupo que está nos assistindo aqui fora. Eu queria cumprimentar esse grupo que está acompanhando na sala do café e algumas pessoas que estão aí estão interagindo conosco aqui, estão lá. Então, a Regina Alves de Moraes está lá. A Regina diz, com relação ao atraso nos salários, como ficarão o pagamento das multas dos funcionários e o 13º, não tem repasse para o pagamento dos funcionários? É uma pergunta que eu vou deixar aqui também para a Tatiane. Rosa Maria, da PAE de Barroso, está aqui ou está lá? Está lá também. Ela diz o seguinte, os senhores deputados acham justo que essas casas-lares devem ser fechadas por falta de verba? Para onde vão esses meninos, os assistidos? É a pergunta da Rosa Maria, da PAE de Barroso. Luciene Carvalhais está aqui? Está lá também? Está aí a Luciene. Ela diz, representante da Assistência Social, por que o governo de Minas não tem dinheiro para um projeto que há 20 anos existe no orçamento, onde quase 300 pessoas dependem dele e são responsabilidade da CEDES? É a pergunta da Luciene Carvalhais também. Eu estou lendo, vou passar aqui para a Tatiane. Everton José de Souza Menezes. O Everton vai falar aqui? Ok, então. Então, enquanto o Everton prepara, a senhora pode ir e dar o nome. Ô, Everton, ela vai falar primeiro, você vem e na sequência ela fala. Ela vai falar primeiro o nome e a qual a PAE representa. A próxima, você. Alina da PAE de Belo Horizonte. Boa tarde para todo mundo. Foi perguntado o que é casalar, perguntado para a Judite o que é casalar. E o jeito de explicar melhor o que é casalar é perguntar se vocês sabem o que é um lar. E todos nós viemos de um lar, de uma mãe, de um pai, de uma família, aonde a gente tem comida, aonde a gente tem alimentação, aonde a gente tem remédio, aonde a gente tem carinho, aonde a gente tem atenção. Em 1997, o Estado chamou as APAES para fazer essa parceria. Tirando esses meninos que estão aqui. Vocês podem ver que tem um monte aqui da FEBEM. Quando nós recebemos esses moradores em casa, eles não sabiam usar um banheiro, eles não sabiam comer de garfo, de faca, sentada em uma mesa. Eles não sabiam que era um carinho. Eles não sabiam conversar com a gente. Pelo contrário. Eles só sabiam agredir, chorar, sentir medo. Hoje, depois de 20 anos, estão todos aqui sentados, nos ouvindo. Sabem conversar, sabem sentar, sabem ir em qualquer lugar e falar dos seus direitos, dos seus deveres, sabem comunicar, sabem mostrar sentimento, que é o mais importante, que eu acho disso. Na APAES de BH, somos 52 pessoas com deficiência. Que bom saber que vocês vão, porque era uma pergunta que eu ia fazer, vamos, CEDESI, nas casas, conhecer os meninos? hoje, se vocês perguntarem qualquer coisa dos 52 moradores de Casalar, a gente sabe falar. Coisa que nem meus filhos eu sei, mas eu sei de cada sentimento que eles têm hoje. Tudo que eles sentem, a gente consegue falar. Agora, eu acho um absurdo o governo, a CEDESI, deixar isso acabar, porque agora eles têm carinho, eles têm atenção, eles têm amor, coisa que eles não tinham antes. E, principalmente, eles têm mães sociais que trocam a vida delas para cuidar deles, com amor, com carinho e dedicação. Então, pensem nisso antes de não deixar pagar. Vem dezembro. Pensem no que a PAI fez com essas pessoas que o Estado deixou para a PAI fazer. e ela fez com orgulho, com carinho, com dedicação. Parabéns à PAI. O trabalho que vocês fazem são excepcionais. Parabéns. E ao Estado, infelizmente, a gente não pode dar os parabéns, porque vocês foram atrás da gente em 94, pedindo ajuda. a nossa ajuda está aqui para todo mundo ver. E vocês não estão fazendo de vocês. Obrigada. Ok. Everton, José de Souza, Menezes. Boa tarde a todos. Eu represento a Casa Lar de Florestal e, além de coordenador, há quatro anos sou também curador de alguns deles, de seis atualmente, no qual lá residem sete. Uma das primeiras colocações eu queria que enviasse para o doutor Eduardo Barbosa, que é conterrano, eu sou de Pará de Minas, que muitos das APAIs, muitas, que não estão todas aqui, apenas representadas pelas Casas Laris, elegemos ele para representar nesta comissão no Brasil e não na Suécia. Inadiável seria estar defendendo os direitos da pessoa com deficiência. Isso talvez seria mais importante, porque nós estamos defendendo. Com todo respeito a esse trabalho que ele deve estar fazendo lá. Nós falamos de defender os direitos dos deficientes. Isso há muito tempo a gente vem falando. É muito bonito falar, mas, na prática, é um desafio. E até neste momento de repasse do governo, ou seja, também representado pela CEDES, até neste momento está havendo rejeição, pois está priorizando outros serviços. Infelizmente, eles não podem falar por eles. Eu aqui estou falando e posso falar em nome de toda a pai de Florestal, mas em nome desses seis que eu me represento. Muitas vezes, claro, como alguns aqui falaram, a gente perde noite de sono, porque a gente coloca eles como filhos. Eles hoje são meus filhos. Eu tenho uma filha e mais seis. Então, como foi uma pergunta feita, eu compreendo ela enquanto representante, respeito muito como representante da CEDES, mas todas as vezes que nós ligamos, todos da CEDES são muito receptivos, mas eles também são funcionários do governo. Que resposta oficial, quando isso vai acontecer por parte do governo? Porque nós estamos falando aqui, vamos ter comissão, mas as contas estão surgindo, então, ela talvez não conseguiria trazer a resposta que nem mesmo a secretária tem que dar. Quando eles me falam pelo telefone, quem dá essa resposta é o secretário da Fazenda, que é ele que libera também esse recurso. Não é a CEDES, não é as representantes da nossa região. Então, a gente sai daqui sem uma resposta esse dia 1º de dezembro, vai ter o próximo depósito. Só nos falam. Dezembro termina dia 31 de dezembro. Então, até lá, vocês ficam esperando. E é isso que eu quero dizer. Antes de você terminar, eu acho importante, a sua fala nos remete a uma ação conjunta. Tenho certeza que o deputado Daume também assim já o pensou. Então, nós vamos propor uma visita da comissão com representantes das APAES à secretária de Estado do trabalho. Nós vamos lá antes de dezembro. Sim. Uma visita oficial e com ela nós já teríamos algumas das respostas que hoje a Tatiana está levando e alguns questionamentos que nós poderíamos fazer pessoalmente também. Então, nós vamos já fazer o requerimento, a assessoria poderia fazer, da visita da comissão e mais convidado das APAES para estarmos com a secretária de Estado da CEDES. E essas respostas vão ser dadas através das federações? Isso. A federação vai participar conosco e representantes das APAES também. Ok. Nós vamos estar juntos lá. Muito obrigado. Muito importante a fala. Muito bem. Ainda aqui no ambiente, alguém deseja fazer o... Ok. Tem mais? Pode aguardar? Providencie um microfone sem fio para mim, porque ela já está em uma posição boa, não precisa de incomodar. A assessoria vai disponibilizar um microfone sem fio e vai levar, ela vai fazer a pergunta aí onde está. Ok. É só falar o nome completo, por favor. Meu nome é Claudiana, Bruna, Rodrigues e Estevam. Representa a casa lá da Pai, de Lambari. Lambari. E como que ficamos? Se nós perdermos a casa lá, o que o governo vai fazer? Ok. Só. Muito obrigada. Ok. Aproveitando que o microfone está à mão, alguma pessoa do fundo queira fazer, fique à vontade. Só falar o nome completo. Meu nome é Claudio, eu sou da Pai de Itaúna. Claudio de? De Itaúna. Claudio, o nome completo? Claudio Pinheiro. Claudio Pinheiro. Pois bem, tudo que foi falado é a nossa realidade também de Itaúna, não muda nada. Eu só tenho que acrescentar uma parte que nós aqui do município de Itaúna está vivendo junto com a Justiça, inclusive já estive na CDS com a equipe técnica, onde de três em três meses a gente tem a vistoria do Ministério Público, onde o promotor nos faz recomendações de acordo com a tipificação, onde ela estabelece não casalar e residência inclusiva, onde ela fala que não é mãe social, é cuidador, onde ela vem falar que a gente tem que ter uma equipe técnica maior do que a gente tem hoje, só que com dinheiro não dá nem para pagar a mãe social que a gente tem. E, nesse dia que nós estivemos na CDS, a gente pediu um apoio nessa parte, a gente nem está falando ainda de atraso, mas cadê esse apoio? E, nessa reunião que teve, onde foi falado aqui com as 25 rapaz, nós fizemos um plano operativo estabelecendo não só a questão de reajustes, mas questões de cuidado, questão de parceria em relação a recursos humanos, em transformar a residência, casa lá em residência inclusiva. até hoje. A reunião me parece que foi em março, nós já estamos no final já, e nada foi feito, nenhuma resposta. E, quando a gente foi lá, parece que esqueceu o plano. Eu estou falando isso com um pouco de indignação, porque, no cuidado, a gente não tem a parceria. Onde a gente fala que a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso, para o motor estar na cola, se não fizer, vai fechar. Pois, vamos fechar, então. Vamos fechar e vamos levar isso tudo para a porta do Estado, porque, lá onde a gente está, a gente está dancada em dar atenção. Não tem, hoje, a quantidade de abrigos para receber todo mundo. Então, a parceria tem que ser nossa. Mas vamos fazer uma parceria de verdade, gente? Vamos estar juntos, junto na questão financeira e junto na questão técnica, porque a gente precisa disso. E vamos chamar o promotor, e eu sugiro que vocês chamem também o Ministério Público para as reuniões, porque eles cobram também da gente. E eles estão em defesa da pessoa com deficiência, assim como a comissão, assim como as APADs, assim como a federação. Eles têm que estar aqui junto com a gente e, infelizmente, não estão. Então, vamos estar juntos nessa parceria de verdade. É parceria. Nós temos um contrato de parceria firmado. Mas ela não tem que ficar só no papel, não, gente. Porque papel, lei, a gente tem muito. Prática é o que está faltando. Igual o nosso colega de Florestal falou. Estou tão nervosa, porque, na prática, é difícil demais. Nós temos mães sociais estressadas, cansadas, que a gente precisava de melhorar e a gente não consegue, não consegue. Sou pessoa, gente, que tem carinho, precisa de carinho, de atenção. Já sofreu, o Estado não deu conta da FEBEM. Será que não vai dar conta de novo? Vamos juntar. Chega, chega. Basta, não dá mais. Ok? Obrigada. Obrigada. Ok. Feitas as colocações dos convidados da mesa e dos participantes aqui da plateia, nós vamos ouvir a senhora Tatiana Patrícia dos Reis Sansão, diretora de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, representando aqui a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Cristina Rocha. Com a senhora a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Duarte Bechir, os demais deputados, Arnaldo Silva, deputado Dalmo, o deputado Eduardo Barbosa, aqui representado pelo nosso parceiro Jarbas, as nossas entidades, todas que estão presentes, aqui na mesa, a Judite, a Leda, e dizer para vocês que o trabalho que vocês executam nas APAES, na oferta do serviço de acolhimento para as pessoas com deficiência, são de extrema relevância para o Estado. Eu justifico aqui a ausência da nossa secretária de Estado, Rosilene Rocha, em função da nossa conferência estadual que está ocorrendo hoje, amanhã e depois, no Minas Centro, na 12ª conferência estadual, onde a gente tem o lema organizar, lutar e resistir, que acho que esse momento mesmo nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo aqui também. Então, a conferência foi instalada hoje, a abertura oficial vai ser às 19h, estão todos convidados. E essa conferência vem como fruto das 21 conferências regionais que ocorreram no território de Minas, onde a gente pôde ouvir as demandas e vão ser apresentadas na conferência. Então, estão todos convidados a estar conosco no Minas Centro esses três dias. Bem, são várias as pontuações que vocês colocaram, todas de grande relevância. O Estado vem ofertando esse serviço de atendimento às pessoas com deficiência, porque vocês existem, porque vocês são nossos parceiros, desde 1997. E não foi à toa a escolha das APAES, à época, por estar à frente desse programa casalar. Não foi à toa. Foi devido à expertise do trabalho que vocês fazem, o acúmulo de experiência, e o que possibilitou essa parceria ao longo dos anos. A gente sabe que o Estado tem passado por inúmeras dificuldades financeiras, não é uma novidade. O Brasil, como um todo, o Estado de Minas, não está diferente. A gente não tem medida de esforço para tentar regularizar a situação financeira do Estado, mas, de fato, é algo que é muito preocupante. E, pela primeira vez, a gente teve esse atraso, um atraso que não poderia ocorrer, mas que, infelizmente, ocorreu. E a gente reconhece que isso, de fato, é algo que não pode continuar. Na sexta-feira, por volta às 17 horas, a gente teve um retorno da Secretaria de Fazenda dizendo que estava liberado o pagamento das APAES. E foi o que a gente fez. A partir das 17 horas, foi feito o depósito em todas as contas das APAES. Nesse mesmo momento, como compromisso assumido por nós, da CEDES, nós disparamos e-mails para todas as entidades informando disso para tentar tranquilizá-los, porque a gente compartilha de sofrimento, do desespero, da expectativa desse pagamento. Ao longo desses dois meses, nós recebemos inúmeras ligações, e-mails, várias pessoas questionando, e cada vez que nos questionava, a gente sofria e não poder dar uma resposta efetiva naquele momento, de dizer que tal dia vai ser efetivado o pagamento. Enfim, na sexta-feira, nós conseguimos fazer essa transferência desse recurso. A gente tem um período de compensação, então, vai estar caído na conta de vocês até amanhã, que é o prazo previsto para a compensação. Então, a gente acredita que até amanhã já esteja disponível na conta de vocês. E a gente espera que realmente isso não volte a acontecer. A gente sabe que é um serviço continuado, é um serviço que não para, independente do repasse de recurso, as pessoas alimentam, a casa tem a despesa com funcionários, a casa tem o custo com alimentação, com medicamento, enfim, é um serviço que não para, um serviço de alta complexidade. Então, a gente entende todos esses problemas que vocês relataram, e a gente pretende estar trabalhando para que não ocorra esse atraso em dezembro. Várias pessoas já nos questionaram hoje se vai ocorrer o atraso em dezembro. A gente espera que não, a gente está trabalhando que não, que isso não ocorra mais. E eu tenho que reafirmar para vocês que a assistência social é uma prioridade no Estado. A política de assistência é uma prioridade, o atendimento aos usuários é uma prioridade, e a gente tem tentado remar contra a maré ao longo desse mandato que a gente assumiu, porque a situação não é favorável, a situação no nosso país não é favorável, em Minas não é diferente. Então, a gente tem feito todos esses esforços nesse sentido. Eu vou falando aqui, tentando contemplar a fala de vocês, depois, se tiver algo mais específico, eu nomeio as respostas. Em relação a essa previsão que a gente tinha dado realmente de um aumento para as rapazes esse ano, a gente compreende que esse valor que vocês recebem hoje é um valor que está defasado, que ele necessita de reajuste, sim, e que já tem alguns anos que vocês não têm. A nossa previsão, como a gente informou para vocês numa reunião, no encontro que teve com todas as entidades e a federação, no mês de abril, na CEDES, foi de que fosse feito esse repasse com aumento agora, no mês de agosto. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu garantir o aumento. Então, a gente optou por estar fazendo o repasse, mesmo sem o aumento, para não ficar esperando o repasse com o aumento, e talvez a gente não conseguisse. Então, a gente fez o repasse da parcela, como era até então, e estamos pleiteando, junto à CEPLAG e à CEGOV, a possibilidade desse aumento, sim. Mas é algo que eu não trago respostas para vocês hoje, de falar que vai ter o aumento. Então, não vou dizer uma coisa que a gente não tem hoje, como estar colocando uma data. Deixa eu ver aqui alguns questionamentos que vocês levantaram. Bem, eu queria dizer, primeiramente, várias perguntas que vocês fizeram. No geral, todas dizem do prejuízo que esse atraso no pagamento traz para os funcionários, para a organização da identidade e, principalmente, para os usuários. Eu queria começar a falar respondendo as perguntas pela Fabiana, que é usuária do serviço de acolhimento, que diz do receio de se terminar. Isso não vai terminar. Essa é a única garantia que eu te dou agora. Isso não vai terminar. Essa casa não pode terminar. É um serviço continuado e o Estado oferta esse serviço através dessa parceria. Fabiana, fica muito tranquila que esse serviço é continuado, essa casa é sua e ela vai permanecer. e você vai permanecer nessa casa o tempo necessário. Algumas pontuações que eu vou estar respondendo aqui. Deixa eu ir por ordem aqui, que eu fui anotando. Bem, a Joanita, ela diz desse serviço continuado, de tanto que isso vem, esse repasse, esse atraso desse repasse, essa defasagem vem trazendo de transtornos para casa. E ela cita o programa Rede Cuidar. O programa Rede Cuidar é um programa que foi lançado esse ano pelo governo do Estado, com recurso da Loteria Mineira, e ele visa atender os vários públicos de acolhimento, não só a pessoa com deficiência. Então, a criança e o adolescente, pessoas com deficiência, idosos e população de rua. O Estado tem uma grande quantidade de entidades e de unidades que ofertam serviços de acolhimento em Minas Gerais, em todos os públicos. Então, a gente tem que priorizar todos os públicos. E o programa Rede Cuidar, ele foi pensado em estar potencializando, dando incentivo financeiro, técnico, metodológico, para as entidades que apresentaram maior fragilidade na oferta do seu serviço. Então, a previsão é que todas as entidades sejam ofertadas, sejam contempladas com a oferta desse serviço. Num primeiro momento, a gente vai estar trabalhando com as entidades não governamentais e que oferta atendimento para crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, pensando que esse é o maior contingente de unidades do Estado. Então, vocês estão incluídos no público que vai ser contemplado nesse programa. Então, a partir das fragilidades que foram apontadas, das respostas que vocês preenchem no Censo Suas, com base de 2015, várias de vocês poderão ser contempladas no primeiro momento. E, se não forem todas que forem contempladas no primeiro momento, também o programa vai continuar. Essa é só a primeira fase. Então, pensando nessa questão da Rede Cuidar, é porque a gente tem que pensar na oferta do serviço de acolhimento para todos os públicos, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Deixa eu pensar... Está olhando aqui quais as respostas que eu tenho que dar. Qual que é o outro? Everton. O Everton disse dos contatos que tem feito, Everton com a CEDESI, e, de fato, que a gente não conseguir te dar uma resposta prontamente. E é isso mesmo. A gente não depende, tem coisas que vão para além do esforço da CEDESI. A gente depende realmente de uma autorização da Secretaria de Fazenda, de uma liberação de recursos. Então, é esse o quadro. Vocês ligavam e, a todo momento, a gente dizia para vocês que a CEDESI está fazendo todos os esforços, a secretária Rosilena, a subsecretária Simone. sempre em reunião, sempre propondo essa pauta, tentando priorizar. Mas, de fato, a gente depende de uma instância que é maior a nossa para essa liberação de recursos. Vamos ver se tem mais alguma coisa para eu estar respondendo a vocês. A Meire traz as questões dos funcionários, da demanda crescente de aumento de funcionários, porque as pessoas estão envelhecendo. e, de fato, quando as pessoas envelhecem, o cuidado é outro e aí necessita de cuidados mais específicos e necessita de um aumento de número de funcionários, Não é, Meire? Então, a gente compreende isso tudo que você disse. E o que a gente propôs para vocês em abril, e a gente não retomou isso com tanta força com vocês, foi um reordenamento dos serviços. Isso foi o que a Cláudia, lá de Divinópolis, falou nas suas colocações. A gente propôs um reordenamento do serviço e que esse reordenamento é o quê? É trazer esse serviço, esse programa de casalá para a tipificação nacional de serviços sócio-assistenciais, que traz uma série de requisitos dizendo o que é uma residência inclusiva. E a gente, é o que vocês estão vivenciando hoje com o Ministério Público fazendo as inspeções, as vistorias, e, muitas vezes, determinando prazos para que vocês executem. A gente entende que, para reordenar um serviço também, não tem como reordenar um serviço se não tiver um aporte de recursos, se não tiver um aumento nesse repasse. Então, a gente, que não serve... O reordenamento, ele vai para além do repasse financeiro. Não é que seja só o repasse financeiro. Mas, para reordenar o serviço, é necessário, sim, que tenha o recurso para colocar em prática tudo o que está sendo proposto. Em relação ao apoio técnico, a CEDESI sempre esteve à disposição para receber vocês, vocês sempre por nossos parceiros. Todas as vezes que tivemos conflitos, tivemos questões para serem resolvidas, a gente recebeu. A gente tem o hábito sempre de estar em contato com vocês e vocês nos acionam sempre que precisam também, quando recebem os questionamentos do Ministério Público. Então, a gente produz nota técnica, a gente envia para vocês como subsídio para vocês estarem elaborando. É a resposta para o MP. No caso de Divinópolis, naquela reunião também, não é, Cláudia? A gente... Itaúna, desculpa. A gente teve aquela reunião e a gente... A diretoria de articulação com o Sistema de Garantia de Direitos, na pessoa da diretora Natália, também deu algumas respostas para vocês em relação àqueles questionamentos. Eu mesma encaminhei um e-mail com questões referentes ao projeto político-pedagógico que vocês tinham perguntado. A gente sabe que isso não se esgota. Por ser um serviço continuado, as questões vão surgir cotidianamente, tanto as questões do trato com os usuários, quanto a relação com o sistema de justiça, e a gente tem sempre que estar dialogando. Enfim, hoje essa posição que eu estou aqui é uma posição... Hoje eu venho mais feliz de poder dizer para vocês que esse repasse, esse pagamento foi realizado na sexta-feira. Realmente, a gente fez todos os esforços e hoje eu venho mais tranquila para dizer isso para vocês. A gente espera que isso não ocorra mais. Entendo, compartilho, compreendo todas as questões que vocês colocaram. Eu vou estar levando, mais uma vez, para a nossa secretária e para que isso possa realmente não voltar a ocorrer e a expectativa que a gente tem é que, em dezembro, vocês não sofram com esse atraso novamente. No mais, a CEDES está à disposição. A diretoria de alta complexidade, na qual eu respondo, sempre esteve aberta para estar recebendo vocês. A gente tem no nosso plano de trabalho e vocês, no plano de trabalho junto com vocês, a previsão de visitas em loco. Então, a gente faz as visitas. Realmente, a nossa equipe é muito restrita para estar conseguindo fazer todas as visitas. A gente queria, no mesmo ano, visitar todas. Eu acho que enriquece, sim, quando a gente vai conhecer as casas. Inclusive, estive com o Cláudio, ano passado, lá na APAI, e eu vejo a excelência com o trabalho de vocês. Estamos previstas, agora, para o mês de novembro, as visitas nas APAIs de Belo Horizonte. Estamos, como também, senhor Jarbas, prevista a nossa ida também em Itupaciguara agora. Inclusive, eu discuti o caso do William, que é um caso que está bem eminente na rede, vários questionamentos. Então, a gente está com essa proposta também. E a gente quer ter pernas para estar acompanhando vocês, para estar junto de vocês. No mais, a CEDES está à disposição, a Subsecretaria de Assistência Social, a diretoria na qual eu respondo, que é a diretoria responsável pelo acolhimento, junto com vocês, das APAIs, está à disposição. Um abraço, obrigada. Muito bem. Antes de passar a palavra, ainda quero ouvir a Judite, que ela pode fazer alguma pergunta, mas nós já tomamos algumas providências, e nós gostaríamos de repassar os convidados, até mesmo que ainda há tempo de se apresentar uma outra providência, para que nós tenhamos a continuidade do debate de hoje, que não fique nesse encontro e que a gente só espere sentado, sem agir, os reflexos dessa ação. Então, o primeiro deles é que nós fizemos, seja realizada a visita da comissão à APAI de Belo Horizonte para conhecer o serviço da Casa Lar desenvolvido nessa entidade, bem como discutir as questões relativas ao seu funcionamento. Nós queremos fazer uma visita em Locos Jarbas e colher como amiga de nossa vizinha de Nepomuceno, Meire. A Meire, olha, eu estou precisando de um servidor a mais aqui. Então, nós só vamos aqui depois que tiver feito um levantamento dessas necessidades do interior e nós checarmos as informações de todas elas no encontro aqui em Belo Horizonte. Ok? Essa é a primeira providência. Do deputado Dalmo Ribeiro, ele requer que seja encaminhado o pedido de providência ao governo do Estado para que promovam um plano de apoio às APAIs do Estado com o objetivo de fortalecer as ações dessas entidades em suas áreas de atuação. Outro, nós pedimos que seja realizada uma visita desta comissão à Secretaria de Estado, conforme eu disse, com convidados. Então, se nós levarmos algumas APAIs nesse encontro, à federação, nós vamos estar lá com ela, inclusive, trocando ideia daquilo que nós aguardamos como medidas, se já foram tomadas, quando serão tomadas essas medidas, com relação, inclusive, ao pagamento de dezembro. a gente vai estar com antecipação desse debate. O outro é que essa comissão realize uma audiência pública para discutir os problemas das casas-lares. Depois que nós conhecermos, nós vamos trazer para cá o debate e formalizar as propostas com convidados que virão de outras secretarias. O penúltimo é que nós solicitamos que, no sentido de efetivar o reparto dos valores dos convênios campais de Belo Horizonte e as demais, relativa ao casalar, no início de cada trimestre, para que possamos ter aquilo que a Judite colocou, o pagamento, inclusive, dos salários. E o último, nós solicitamos o reajuste desse valor dos convênios, tendo em vista que o custo é de R$ 1.500, e o repasso é de R$ 1.500 e o custo efetivo per capita é de R$ 2.460. Essas são as providências que nós iremos tomar, buscar essas respostas e informar a cada uma das rapazes aqui em audiência ou, então, nos encontros. Eu passo a palavra pela ordem, presidente. Pela ordem ao deputado Dalmo Ribeiro. Eu não poderia perder essa oportunidade, estou ouvindo atentamente as colocações. Lamentavelmente, todas são procedentes, e que se não resolve nada. Audiência mais audiência. Eu pude ouvir, inclusive, a participação do Jarbas, manifestando que visitou todo o Estado, visitou os APAES, a CEDESI há quatro anos que não reajusta, a dificuldade para resolver essa questão, CPF de presidente de APAES, fazendo realmente acontecer só Deus sabe o que vem acontecendo. Estou acompanhando atentamente os requerimentos, mas eu quero trazer um requerimento aqui para que a gente possa tentar encerrar essa questão definitivamente. E aqui foi muito bem lembrado onde está o Ministério Público, onde está a Defensoria Pública, onde está a Secretaria da Fazenda, que é dona do Recurso, temos a CEDESI, onde está a Secretaria da Educação, da Saúde, a Federação que está aqui hoje. Nós temos que ter um basta nisso. E nós temos um regimento que realmente nos atende, o regimento da Casa, onde dá essa oportunidade ao parlamentar, como estou fazendo aqui agora, presidente, para nós condensarmos tudo isso, tudo isso que está sendo apresentado, para não ficar cada dia uma audiência, cada dia um ponto, cada dia uma visita que não resolve. E não vai resolver. Nós temos que dar um basta. Definitivamente, estamos cansados disso. Não é possível mais pessoas de Lambari, do Sul de Minas, da minha querida Frutal, de cada parte do Estado estar aqui, praticamente com o quê? com o chapéu na mão, pedindo para pagar, pelo amor de Deus. Até onde vamos acontecer isso? Eu quero apresentar neste momento, para que todos tenham conhecimento, que nós vamos propor, vamos realizar imediatamente, vou pedir ao presidente esta prioridade, vou também com o presidente da Casa do Alcântio Everlopes, para que façamos imediatamente um debate público, com todos envolvidos nesse quadro. Não é somente, inclusive, as pessoas que vêm para discutir. Nós temos que trazer o Estado, nós temos que trazer todos os envolvidos, para que tenhamos, acima de tudo, a responsabilidade por parte do Estado quando está ocorrendo. Para quem não sabe, mesmo as APAES, que ainda não tem o título de utilidade pública, é da minha autoria, a Lei 18.509, de lá atrás, de 2009, quando nós reconhecemos o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e utilidade pública das unidades, das APAES, localizadas no Estado de Minas Gerais. todas têm utilidade pública, têm, acima de tudo, por merecer o reconhecimento e, acima de tudo, a sensibilidade do governo. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Reunião daqui, se faz requerimento, se faz visita, mas até quando nós vamos sair? O ano está terminando, nós não sabemos que o planejamento, o requerimento já está aqui também proposto. Eu quero saber qual é o planejamento, o que temos para o ano que vem, porque vocês não vão ficar à mercê, não, mais uma vez, o que está ocorrendo. Então, eu quero manifestar a todos que estou propondo um debate público, como se faz muitas oportunidades aqui. O debate público é o fechamento, porque nós trazemos todas as pessoas envolvidas. E eu tenho certeza agora, mais do que nunca, o Estado não vai se omitir. Os envolvidos, os responsáveis por isso, para que a gente não fique sabendo o que será o dia de amanhã. Isto eu quero, acima de tudo, contar com o apoio da nossa federação, vou mandar imediatamente também, o Jaba está aqui, vamos comunicar com o presidente, o meu dileto amigo do deputado Eduardo Barbosa, para que tenhamos, com certeza, esse grande encontro de contas para saber qual é o papel do Estado, o que o Estado quer com a sua PAI, o que as nossas PAIs terão condições de sobrevivência. Está na hora de parar. E este momento é agora. Nós já fizemos um grande encontro há muito tempo. E agora, com esse debate, nós teremos, com certeza, uma solução. Espero assim, para que não ficar mais visitas, mais reuniões, mais audiências. Nós queremos, sim, o Estado presente. Queremos saber o orçamento. Vamos trazer, quero falar em nome da minha bancada, nós vamos trazer todos os deputados, para que tenhamos forças, para imedas parlamentares, para que o Estado nos pague, para que seja repassado o orçamento, o que não está sendo cumprido, lamentavelmente, com as nossas PAIs. Então, este é o meu respeito, é, com certeza, a nossa contribuição, em favor das PAIs de Minas Gerais. Muito obrigado. A palavra, a senhora Judite Maria de Magalhães Monteiro, presidenta da Associação dos Pais Amigos Excepcionais de Belo Horizonte. Eu só queria fazer uma correção, uma explicação aqui, que acho que, por uma omissão nossa, gerou um mal entendido aqui. O deputado Eduardo Barbosa não está simplesmente numa missão qualquer no exterior, não. Por ele ser profundo conhecedor da pessoa com deficiência e ser médico, ele foi convidado pelo governo de Copenhague, ele está em Copenhague hoje, para conhecer e opinar sobre o desenvolvimento de um catéter para uso exclusivo da pessoa com deficiência. Então, por esse motivo que ele não está aqui, não é um descaso, não é uma falta de atenção, mas ele está numa missão no exterior também em prol da pessoa com deficiência, que é o trabalho dele, é a causa que ele defende. Judite, se a senhora quiser fazer as considerações finais, pode fazer de uma vez. Olha, eu acho que foi muito bom a gente ter vindo aqui, nós pusemos tudo, expusemos todos os nossos problemas, muito obrigada, Tatiana, por escutar, e espero que leve os problemas, sei que não depende exclusivamente de você, mas eu acho que, a partir daqui, realmente, essa proposta do deputado Belchir, do deputado Damo, de formarmos essa comissão e irmos em frente num trabalho mais efetivo e mostrando mais a nossa cara, eu acho que é isso que a gente quer. Eu estou esperando vocês para conhecer a PAI de Belo Horizonte e as Casas Lares. Espero vocês lá, a hora que vocês quiserem, estamos prontos para receber, porque eu acho que vocês, indo conhecer, apesar de saber que vocês são sensíveis à causa e tal, acho que, conhecendo, vocês realmente vão ver o real significado dessa nossa luta. Muito obrigada. Muito bem. Amigo Jarbas Feld, de Barros, as considerações finais. Eu gostaria também de agradecer a participação de todos vocês e eu gostaria também de agradecer a Judite por ter feito sua observação, porque, deputado Damo, na sua convocação, pode ter certeza absoluta que o doutor Eduardo Barbosa estará presente em todas as reuniões. A história, a vida de Eduardo Barbosa não pode, em momento algum, deixar qualquer dúvida sobre qualquer omissão em relação a pessoas com deficiência. É uma pessoa que dedicou a vida inteira na defesa de direitos das pessoas com deficiência. Está hoje, se na Dinamarca, eu falei isso mesmo, na Dinamarca, exatamente em busca dessas, do conhecimento dessas tecnologias que possam melhorar a condição de vida da pessoa com deficiência, há convite. E isso é um grande avanço para todos nós. Mas nós da APAI, que conhecemos o movimento, sabemos que o Eduardo Barbosa jamais se omitiria numa reunião dessa. e eu estou aqui o representando não com a condição de fala, de experiência e conhecimento dele, mas com a certeza que eu estou representando um homem que dedica a sua vida e o seu trabalho à defesa das pessoas com deficiência. Então, a ausência dele aqui hoje não tem outra conotação que não seja apenas essa. Ele não pôde estar presente, mas, Dalmo, a Federação das Rapazes, que eu posso, em nome do Dr. Eduardo, confirmar isso com vocês, estará totalmente à disposição e a presença dele será fundamental para a discussão dessa política pública. Porque nós temos, como vocês mesmos disseram, e a expectativa que todos nós temos aqui é que se resolva a situação. Situações paliativas, elas resolvem o problema no momento, mas nós vamos continuar com as mesmas dificuldades. Quanto à questão, Bechir, do levantamento da situação das rapazes no interior, pode ter certeza, é a mesma das nove casas, a Elasa aqui em Belo Horizonte são nove casas. Então, é a mesma, são as mesmas situações, as mesmas dificuldades, o enfrentamento. Nós temos uma população que está envelhecendo, já estão conosco desde 97, muitos deles já acamados, necessitando de muito mais cuidados, as despesas aumentaram muito e a renda per capita ainda não consegue suprir. Nós temos lutado tudo quanto é jeito para resolver a situação, mas chega um momento em que, infelizmente, as nossas forças são poucas, porque também a comunidade está cansada, a gente está pedindo e a comunidade tem ajudado, mas nós temos também as dificuldades normais, tem outros movimentos também que têm suas dificuldades. Então, eu espero que nessa audiência, que vai ser acertada com a senhora secretária, nós possamos levar um programa definitivo para resolver essas questões. Tendo isso, eu tenho certeza que nós temos maior tranquilidade, principalmente, nós temos que resolver agora, o ano que vem, o ano que vem é mais complicado, o ano político, e nós temos que resolver as questões agora. Um abraço a todos vocês, nosso muito obrigado. A Federação das Rapaz mantém o seu compromisso de trabalho, de comprometimento na luta, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e as casas largas hoje estão totalmente enganjadas ao nosso planejamento. Um abraço a todos vocês. Tudo bem. Vamos às considerações finais também da senhora Tatiana Patrícia dos Reis, Sansão. Gostaria somente de agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês, nos posicionando, dizendo o que a gente tem feito e o que a gente tem desejo de continuar fazendo junto a vocês. E o diálogo, ele é sempre a melhor forma. Então, uma relação de parceria se constrói, primeiramente, através do diálogo, da troca de experiências, de compartilhar angústias, de compartilhar também sucesso. Estamos sempre abertos a escutá-los e a recebê-los. Obrigada. Muito bem. Eu queria informar aos presentes, sexta-feira passada, a Secretaria de Estado de Fazenda publicou um novo decreto. A Secretaria da Fazenda, em abril desse ano, modificou o decreto que dava a permissão, a concessão de veículo para a pessoa com deficiência. E o novo decreto, que veio em abril desse ano, ele trouxe muito mais impedimento do que a concessão para a pessoa adquirir o veículo. Pessoas que adquirem o veículo para fazer tratamento, para fazer consulta, procedimento. E nós brigamos muito, fomos ao governo, fizemos aqui as audiências, e sexta-feira passada publicou o novo decreto, corrigindo todos os erros, e agora voltou a pessoa com deficiência a ter condições de tirar o seu veículo, porque o decreto anterior era prejudicial. Então, foi uma grande conquista que nós fizemos semana passada aqui na Assembleia. Como também na semana passada, participamos aqui, como presidente da comissão e membro também, do dia D, o dia da inclusão das pessoas que tiveram a sua recuperação pelo INSS e as pessoas com deficiência que não têm trabalho. E sentimos de perto, deputado Dalmo, o que as empresas estão fazendo. a grande maioria das empresas estão dificultando o trabalho para a pessoa com deficiência, cumpre o único papel, que é ouvir e chegar e dizer que a deficiência não é compatível com a vaga. E, quanto a isso, mais da metade das vagas estão sem ser ocupadas em Minas Gerais, porque as empresas não conseguem colocar uma pessoa porque diz que a deficiência não é compatível com a vaga. Também estamos lutando muito nessa questão e vamos promover outros debates para buscar a participação do Ministério Público e de quem for no cumprimento da vaga para a pessoa com deficiência. E hoje, aqui na Assembleia, discutindo o repasso para a Casa Lá, em cada momento a gente aprende um pouco mais, conhece um pouco mais. E essa reunião que nós vamos fazer em uma das casas lá de Belo Horizonte, discutir com as demais para poder, no dia, ir com a secretária, temos uma proposta concreta. 11% é o ideal para suprir, nós vamos fechar o ano com 11% de reajuste, os 11% vai ser retroativo a essa que venceu em agosto ou vai pagar só na que vai vir de dezembro. Então, são questões que nós temos pouco prazo, já estamos aí em meados de outubro, novembro, início de dezembro seria o pagamento. Então, nós vamos proceder a todas essas medidas, inclusive aquelas aqui suscitadas pelo deputado Daum, na esperança de encontrar um caminho definitivo para essa questão. Se vier dezembro e nós não sabemos se vai pagar dia 1º, dia 10, dia 20, se vai pagar em fevereiro, o futuro da Casa Lar pode estar comprometido. E mais do que isso, é a dona do CPF que vai estar comprometida, ela que vai responder civilmente, criminalmente, deputado Daum, lá na Justiça, porque o CPF é dela. Então, nós da comissão, eu, deputado Daum, o deputado Arnaldo, tem outros dois deputados que compõem essa comissão, vamos buscar um caminho que seja para dar a vocês a tranquilidade e a compreensão junto ao governo que a Casa Lar precisa continuar, mas com melhoras substanciais, com prazo a serem cumpridos. Então, nós vamos assumir esse compromisso, vamos manter informado, Jarbas, a Judite, a todas as senhoras, de como vai estar os próximos passos informando. e eu queria agradecer a presença de todos e agradecer a presença também da secretária de Estado aqui representada e cumprindo a finalidade da nossa reunião, a presidência convoca os membros para a aposta de reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado e boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto